Boa tarde a todos. Com a anuência do nosso líder do PSDB, queria informar que nessa casa ontem nós ficamos até por volta de 22 horas, onde foram votados vários projetos de interesse da cidade, não só do Executivo, como de vereadores em vários assuntos aí. E todos sabem que uma das nossas preocupações, principalmente a minha preocupação com outros vereadores aqui, que são oriundos da polícia, tem a ver com segurança. Segurança é um tema presente em toda a cidade, em todo o estado, em todo o país, que acaba influenciando na vida de todos os cidadãos paulistanos, cidadãos brasileiros. E segurança não é só prender o bandido, segurança não é só combater o crime organizado, segurança tem a ver com o bem-estar também. E uma das propostas apresentadas ontem, senhor presidente, um dos projetos de lei apresentados por mim ontem, diz respeito ao SAMU, ao Serviço de Socorro da Prefeitura. É o projeto de lei número 530 barra 2013, que dispõe sobre a proibição de retenção de macas das ambulâncias do SAMU e das outras providências. Então, no artigo 1º aqui, ficou escrito o seguinte, fica proibida a retenção de macas das ambulâncias do SAMU ou de outras unidades móveis pré-hospitalares, no caso, as viaturas do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar de São Paulo. Fica proibida a retenção de macas de atendimento de urgência pública por parte dos hospitais, clínicas ou congêneres para os quais os pacientes socorridos foram encaminhados. Qual o motivo disso, senhor presidente? Eu não sei se a casa sabe, se os vereadores sabem, ou se a maioria dos munícipes sabem. Nós já temos um problema sério quanto à saúde. Na cidade de São Paulo, em todo o Brasil, praticamente, nós temos um problema sério relacionado à saúde. Só que esse problema tem se agravado, não só por causa da fauna. O senhor não é médico, senhor presidente? Posso até dialogar. O senhor é melhor que ninguém pode falar sobre esse assunto. E os problemas não ocorrem só por falta de hospitais, por falta de leitos, por falta de profissionais. A presidência da República tem tido a ideia mirabolante de trazer profissionais de outros países, eu não sei se competentes ou não, não cabe a mim aqui dizer isso, mas é estranho que, de repente, se traga pessoas de outro país para atuar no nosso país, sendo que as faculdades de medicina poderiam ter o melhor empenho da parte governamental e formar mais médicos e até valorizar mais essa profissão, não só na parte de salário, como na parte de formação. Mas, enfim, o nosso projeto de lei diz referência a um problema sério, que são a retenção de macas do SAMU. O que acontece? A viatura do SAMU se depara com um acidente na rua, ela é chamada para atender uma ocorrência, ela vai ao local, ela socorre aquela pessoa e mobiliza, enfim, toma as providências que têm que ser tomadas e socorre aquela pessoa para o hospital, para o pronto-socorro mais próximo. Chegando no pronto-socorro, o que acontece? Aqui não é crítica a médico, a enfermeiro, a qualquer hospital, talvez até pelos problemas de falta de leitos em hospitais e pronto-socorros, a equipe que atende aquele paciente, aquele acidentado, acaba retendo aquela maca da viatura, seja do SAMU, seja do bombeiro, acaba retendo aquela maca por várias horas. O que acontece em razão disso? Enquanto a maca está retida, a viatura de resgate, a viatura do SAMU ou de qualquer outro tipo de resgate, ela não pode sair do pronto-socorro, porque ela não pode sair do seu equipamento, ela é obrigada a ficar uma, duas, três, quatro, cinco horas aguardando a liberação da maca. E muitas vezes ocorre da maca nem ser liberada. O que ocorre, então, a viatura, ela é recolhida, a viatura é retirada do serviço de atendimento. É uma viatura a menos atendendo o cidadão paulistano, é uma equipe médica a menos atendendo o cidadão paulistano. Então, esse projeto dele que nós apresentamos, onde, senhor presidente, que passou em primeira votação e logo deverá ir para a segunda, é uma alternativa que nós queremos dar para o cidadão paulistano no sentido de que seja garantido o pronto atendimento médico em caso de acidente, em caso de emergência. Porque da maneira que nós estamos tratando o cidadão paulistano ultimamente, não só na falta de segurança, como educação, como agora, no meu caso, eu sou policial militar, estou tratando até da parte médica. Por quê? Porque tem a ver segurança com o atendimento médico de emergência. Então, a nossa proposta é que qualquer hospital que venha, ou pronto-socorro, que venha a reter indevidamente uma maca de uma viatura de resgate, estará sujeita ao pagamento de uma determinada multa que colocamos aqui no projeto, para que justamente o diretor desse hospital ou esse hospital libere mais rápido. Porque agindo brasileiro é assim, não adianta o senhor orientar. Se o senhor não cobrar uma multa, se o senhor não mexer no bolso, ninguém se mexe. Então, eu queria deixar bem claro aqui que entre os inúmeros projetos que foram votados ontem, nós apresentamos esse aqui em prol da população paulistana, no sentido de que o atendimento médico seja mais rápido, mais eficaz e possa realmente ocorrer, como infelizmente muitas vezes, isso aqui é uma reclamação, senhor presidente, dos próprios funcionários do SAMU. Não é só da população, os próprios funcionários do SAMU vieram nos procurar, a vereadora Patrícia, a senhora que briga muito pela saúde da população, vieram nos procurar e dizendo desse problema. O SAMU está recebendo um grande prejuízo no atendimento da população porque as macas ficam retidas nos hospitais de pronto-socorro. Então, aqui vai a nossa contribuição. Eu gostaria, senhor presidente, que a presidência da Casa dos Demais Vereadores votassem logo esse projeto, que, se possível, fosse aprovado e fosse sancionado pelo senhor prefeito e que fosse regulamentado, não como tem ocorrido com outros projetos, nós, como o meu projeto do semáforo em amarelo piscante, que foi aprovado há cinco, seis meses, até hoje não foi regulamentado. Então, muitos projetos nossos aqui, André Matarazzo, muitos projetos nossos aqui têm sido lei morta, têm sido votados, passam na casa e não é regulamentado. Então, eu gostaria que o senhor prefeito se atentasse à regulamentação não só do meu projeto, como de todos os vereadores que têm sido aprovados nessa casa. Eu gostaria que esse discurso fosse encaminhado ao senhor prefeito também. Muito obrigado, senhor presidente. É uma maneira perversa de se ver o problema, é o famoso cobertor curto, mas é uma proposta, nós até encaminhamos com o senhor prefeito, porque, como disse o nosso amigo André Matarazzo, muitas vezes, eu tenho grande respeito pelo prefeito Fernando Haddad, eu sou partidário nesse aspecto, que eu acho que tem que pensar na cidade, mas muitas vezes o senhor prefeito também talvez não saiba desse problema, porque ele deve ter um secretário municipal de saúde para ver isso. Então, vai a nossa função como vereador, enquanto vereador aqui, é ouvir a população, ouvir os funcionários que prestam socorro à população e procurar trazer uma solução, senhor presidente. Então, aqui vai a nossa proposta, espero que o senhor prefeito também se atenha a esse problema, aos milhares que ele deve ter diariamente, mas que fale em saúde pública. Saúde pública é uma coisa muito complicada, já está desgastada, eu acho que nós temos que procurar achar uma solução plausível para todos os funcionários da área, para todos os profissionais da área, mas, principalmente, que atenda a população paulistana. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.